Foi um desastre autêntico, não tenho palavras, não tenho palavras para explicar o que é que aconteceu, tempo de nada, de nada mesmo, só fico mesmo uma triste roupa, animais, tudo? Tudo, foi tudo, ficar aqui na escola, vamos tentar, eu tenho dormido em casa de um vizinho meu, ali embaixo, sei que me deu o gorito, está-me a dar de comer e estávamos aqui a preparar para ficar ali na escola, estava desabitada, pronto, até a ver se recomeçámos a vida, máquinas, ferramentas, tudo, motosserras, máquina de cortomate, foi tudo à vida, tudo, 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 não restou nada, nem as paredes, É triste, mas é assim, tenho os vizinhos e que tenho-me colaborado muito, tenho-me apoiado muito e estou-me a dar forças para continuar, mas não está a ser fácil, temos que ter força, mas não está a ser fácil, nem trabalhar tenho ido, não consigo, não consigo, não é fácil, ver isto tudo arder em poucos segundos, não é fácil, isto limpo, não tenho mata nenhum aqui à volta, Como é que isto arde assim? Se inscreva no canal, 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 se inscreva no canal